O baile funk começou e tá demais É um tal de piranha sarrando pra frente Tal de piranha sarrando pra trás Os amigos como fica Tará do demais DJ cocada como fica Tará do demais É um tal de piranha sarrando, 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 sarrando pra frente Os amigos como fica, cara do demais E tem colocada como fica, cara do demais É um tal de piranha sargando pra frente 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 Os amigos como fica, cara do demais E tem colocada como fica, cara do demais É um tal de piranha sargando pra frente 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 Ouça na tua bunda Charra na x... dela Charra na x... dela É um tal de piranha sargando pra frente